Bom dia, muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Tactical Troops aqui no canal do Wacky, que é um prazer em seus amigos. Galera, eu estou com um early access desse jogo aqui, ele vai ser lançado daqui a um ano ainda, tá? Mas a Slytherin lá, o pessoal da Slytherin me possibilitou jogar ele bem antes do lançamento, hein? E por que que eu tô frisando isso, galera? Porque vocês vão ver que tem alguns detalhes que faltam no jogo, eu vou até comentar conforme eles forem aparecendo, mas eu quero que vocês se atentem pra ideia do jogo. Eu achei um jogo bem interessante, ele é como se fosse um X-Con, só que com movimentos e coisas contínuas, tá? Você vai ver que nós temos action points, temos armas diferentes, vamos recrutar, enfim. Tem várias coisas que acontecem aqui dentro do jogo que traz sim aquela pegada X-Con. Eu só não entendi ainda direito a história do jogo, mas vamos lá. Eu vou começar, vocês vão ver que na CG não tem voz, galera, tá? Você tem os momentos de fala ali e tal, aparece escrito, mas não tem voz, não tem som ainda. Isso é um dos detalhes que nós vamos ver aqui, que o jogo ainda não tá pronto, tá? Se não me engano, pessoal, a previsão de lançamento era pra esse ano, mas com a pandemia, eles decidiram adiar pro ano que vem, tá, galera? Então vamos lá, vamos no modo single player aqui mesmo. Você pode jogar no modo multiplayer, esse aqui foi um personagem de testezinho que eu fiz, tá? E agora nós vamos criar um personagem de verdade aqui. Vou criar esse cara barbudo aqui. Esse cara aqui é estiloso, hein? Caramba! Não, vamos com o barbudão mesmo, né, galera? O barbudão aqui tá mais legal. Vamos com o barbudão, eu vou com um azulzinho aqui e tal, no medium mesmo. E o nome desse personagem vai ser o Waka. Let's go, baby! Crie ele aqui, galera. E aqui meio que mostra o mapa pra você, tá? Eu demorei a anotar onde tava o start the game, mas o start tá desse lado aqui, ó. Só que outra coisa que você pode fazer também é você dar dois cliques no seu personagem que você também começa o jogo. Então começamos o jogo aqui. Aparentemente não teve CG, né? Eu acho que tinha uma CGzinha na primeira vez que eu joguei, pelo menos. Agora não teve. Vamos lá, vamos pra primeira missão. No início, galera, você só tem isso aqui de action points, que é seu action points, tá? Isso aqui é a quantidade de HP que você tem. Isso aqui é a arma que você tem. E todos os demais itens não estão disponíveis ainda. Mas itens como granada, lançador de míssil, coisas desse tipo, estão disponíveis já dentro do jogo, tá? Vamos começar o jogo aqui só pra vocês verem. Então, isso aqui é Antrácita ou Antrácita. Eu não sei como que se pronuncia isso exatamente. O quarto planeta do Kepler 186, do sistema Kepler 186 e tal. Eu ainda não entendi direito, tá? E não tá claro pra mim o que esses caras vieram fazer aqui. Por que que nós estamos invadindo outro planeta, certo? Eu acho que eles estão atrás. E isso se trata o jogo lá. O nome do jogo é Tachau Troops. Antrácite. Shift. Alguma coisa assim, tá? E esse Antrácite, salvo engano, ele é um tipo de componente, tá? Um componente estilo... É um componente pra queima, tá? De combustão. Salvo engano, tá, galera? Eu posso estar enganado. Se você sabe melhor, deixa aqui nos comentários. Mas é alguma coisa assim. Enfim. Vocês viram que eles perderam o sinal de alguém, né? Eles conseguem... Desceram três pessoas. Dois conseguem se comunicar. O terceiro perdeu o sinal. Aí ele tá falando, ah, eu tô indo aí. Fica tranquilo. Bebendo aquele cafezinho aqui, né, galera? Só pra dar aquele app. Então, aqui ele tá mais ou menos ensinando como que é o jogo. Como eu já fiz o tutorial, eu sei como funciona. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, galera. Isso aqui, ó, é como se fosse o Overwatch do X-Com. É como não? É exatamente o Overwatch do X-Com, tá? Isso aqui é a minha arma que eu tô usando. Isso aqui eu utilizo pra recarregar e ver quantas balas que ela tem. E por enquanto é isso, tá? Minha classe é de suporte, não sei porquê. Aqui tá meu HP. Aqui tá o Action Point que eu tenho. Se eu não me engano, você vai ver conforme nós formos andando, o Action Point dele vai diminuindo. Ou é a defesa, galera. Mas eu acho que é o Action Point mesmo. Então, ok, né? Tá mandando eu vir pra linha. Vamos indo. Vocês vão entender. Olha só. Tá vendo que tá descendo? São os Action Point diminuindo. Essa barra azul clara é até onde eu posso andar. Azul escura, perdão, galera. Até onde eu posso andar e ainda dar um tiro, por exemplo, tá? Ou jogar uma granada ou fazer alguma outra movimentação. E essa barra mais clara é o ponto máximo que eu consigo andar, tá? Então, a partir do momento que eu atinjo a barra azul mais clara, eu não consigo atirar, tá? Então, é bom deixar isso aí claro. Então, aqui tem uns bichinhos ali. Aqueles bichinhos ali é tranquilo, só pra dar um susto, né? Então, vamos... Hello there. Que som foi esse? Você vê que o som não tá equalizado direito, não tá normalizado. Enfim. Então, aqui ele tá falando, falando que minha arma tem dois tipos de tiro. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Pum. Pum. Oh, fuck's sake. Eu errei o segundo tiro. Fala sério. Eu vou tomar um tiro aqui dele. Esse bicho atira de longe. Opa. Pelo menos não me acertou. Ok? Let's go, baby. Morto. Com sucesso. Mandar pra cá. Tá? Vocês vão ver, galera, que nem muitas variedades de alienígenas. Não sei se é de propósito isso. Existem ainda, tá? Então, vamos andar pra cá. Vamos pegar aquilo ali. Eu acho que tem mais bichos aqui. Exatamente. Tem mais um bichinho ali. Dois bichinhos, ok? Três bichinhos. E aí? Deixa eu ver como é que nós vamos fazer isso aqui, galera. Porque tá muito longe pra eu atirar. A chance de eu errar é grande. Vamos atirar nesse cara do meio aqui que talvez eu acerte os do lado. Não. 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 É, eu consegui, assim, vesgar completamente os três caras, né? Fala sério. Ah, e ele me acerta. Obviamente, né? O cara é o Wesley Snipes do tiro. Não sei o que tem a ver o Wesley Snipes, mas o cara é o Wesley... Boa. Pelo menos agora eu acertei o outro ali, né? Ok. Vamos ver se eles me erram. Perfeito. Essa troca de tiro franco, assim, não necessariamente é boa, tá, galera? Agora... Ok. Menos um. Deixa eu esconder aqui mais um pouquinho. Obrigar esse cara a atirar e errar. Perfeito. Então, agora eu vou um pouco mais pra frente. Eu tenho que fazer dois tiros. Perfeito. Acertei ele. Aí ele tá me falando desses negócios que tão no chão, né? Vocês repararam que nem o barulho da bala do... Do alienígena atirando tem. Então, tá faltando esses detalhes ainda no jogo, tá? Tá faltando uma certa... Uma certa quantidade de sons. Um certo polimento, vamos dizer assim, tá? Então, matamos quatro aqui. Gastamos dez segundos, dez minutos, dez dias, sei lá. Dez alguma coisa. Tomamos uma certa quantidade de dano aqui. E, por enquanto, tivemos 61% de accuracy nos nossos tiros. Então, perfeito. Terminei a primeira missão. Vamos pra segunda missão, tá? As missões são sempre assim. Você tem que ir até um certo point lá e tal. Funciona mais ou menos dessa forma. Eu peguei uma armadurinha agora, então tá mais sossegado. E, por enquanto, é isso, tá? Eu tinha jogado só até essa missão, tá, galera? Só pra deixar claro também. Aí foi onde eu aprendi a fazer isso, fazer isso, ok? Deixa eu ir mais ou menos escondido aqui. Porque eu sei que vão aparecer bichos desse lado aqui. Vamos usar o Overwatch agora pra vocês verem como funciona. Overwatch, você mira pra um certo lado, né? Espera o turno do inimigo. Se o inimigo aparecer, você atira nele. Funciona assim. O problema é que isso aqui, né? Demora demais. Enemy turn. Olha a quantidade de tempo que tá demorando isso aqui, tá? Então, ok? Ninguém quer... Vocês viram a quantidade de bichos? Deixa eu voltar. Vocês viram a quantidade de bichos, galera? Tá. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar bem próximo aqui da pedra. Tomara que esses bichos não estejam... Vindo pro meu rumo, né? Seria ruim. Vou ficar aqui bem próximo da pedra. Porque aqui eu consigo um certo cover, certo? Aqui eu vou fazer o Overwatch pra cá só caso alguém apareça, certo? Deu um encontrão aqui. Eu não acho que vai aparecer. Mas depois eu vou subir. Porque ali tem quatro ou cinco bichos. Alguma coisa assim. Então é muito fácil de eu tomar muito dano ali. Inclusive. Eu acho que, inclusive, nessa parte, a primeira vez que eu testei, eu tomei muito dano. Ah! Deixa eu andar aqui. Ok, então, né? Toma. Toma. Perfeito. Deixa eu esconder. Perfeito. Vamos terminar o turno. Vamos ver se o bicho vai aparecer aqui. Ah! Apareceu. Good God. Pelo menos eu acho que ele usou a movimentação máxima dele aqui. É. Eu acho que ele usou a movimentação máxima. Um. Dois. Perfeito. Vamos esconder de novo. Deixa o outro bicho aparecer. Acho que assim é melhor, galera. Tá aí pegando de um em um. Enfrentar todos, né? São cinco bichos me atirando. Ou quatro bichos, sei lá. Contra somente eu. Ok. Acho que dá pra atirar nesse aqui. Um. Dois. Perfeito. Ver se tem mais ali. Não. Tem um outro que tá lá no fundo. Ele até vai movimentar pro meu rumo, mas ele não tem... Ele não vai conseguir... Deixa eu travar um Overwatch aqui. Deixa ele se movimentar primeiro. Na movimentação dele eu atiro. Melhor. Ok. Hum. Perfeito. Deixa eu dar um reload aqui. Perfeito. Hora do inimigo. Tranquilo. Oh, caramba. Eu atirei completamente sem querer, galera. Completamente sem querer. Pronto. Eu acho que vai ter algum bicho nessa casa aí, né? Com certeza vai. Sempre tem. Não dá pra dar reload, né? Vamos passar o turno. Vamos vir um pouquinho pra cá. Talvez eu vou dar o Overwatch pra cá só por garantia. Essa pedra aqui eu acho que me atrapalha... Não. Eu não consegui atirar ainda. Tá, beleza. Eu pensei que a pedra iria me atrapalhar atirar pra cá, mas aparentemente não, né? Ok. Deixa eu dar um reload aqui. Vou fazer o Overwatch pro mesmo lado de novo. Por garantia. Aparentemente o inimigo não está afim de me atirar. Então, vou mandar. Alguma coisa... Essa é um Warrior House abandonado. Eu deveria dar uma olhada no que que tem nela. Deveria. Oh, fuck's sake. O cara apareceu lá no fundo. Agora... Uh, outro. Agora é a questão. Será que eu consigo atirar aqui? Tá, assim não está rolando. Dá pra lá, bicho. Eles vieram pra cima. Eu vou atirar no modo Rifle aqui, tá? Porque assim eu gasto mais balas e tal. E a chance de eu acertar é maior. Se você atira de um em um, é como se você estivesse usando um Rifle, né? Uma coisa que você tem que mirar mais. Agora, se você atira segurando o botão, ele atira como se fosse uma metralhadora. Entendeu, galera? A diferença. Vamos dar o Reload aqui. Eu vou dar o Overwatch de novo, por garantia. Aparentemente nada. Beleza. Vamos lá dentro da Warrior House. Ok? Me dá uma certa gastura entrar nesse lugar assim, já que eu não estou vendo lá dentro, né? Eu só começo a ver depois que eu já entrei. Vou mandar aqui pra cima. Tem um corpo aqui, tá vendo, galera? Provavelmente é um dos caras que a gente perdeu o contato, né? Ou mesmo o cara que eu estava atrás. Sinceramente não sei. Vou mandar pra cá. Ó, tem um bicho lá em cima. Tá vendo, galera? Esse bicho aqui, ó. Tomara que ele não me atire. Ele andou pra cá, esse filho da mãe. Ok. Destruído com sucesso. Terminar o turno. Beleza. Vamos indo aqui. Esse cara aqui tá morto, né? Não teve nenhum bicho ainda. Tranquilo. Isso aqui é a saída. Então, a chance de ter alienígenas aqui é grande. Deixa eu esconder aqui. Eu deveria ter colocado Overwatch pra algum lado. Agora já foi. Ok, nada ainda. Tá. Lá no fundo tem... Uou! O tamanho daquele bicho lá. Ok. Tá. Isso aqui tá perigoso, na verdade. Tá bem perigoso. Vamos travar um Overwatch aqui. Vamos ver o que vai rolar. É, só um tiro não virou nada, né? Uou! Tinha lá embaixo ainda. Hum... That's not good. Essa é a questão. Vou atirar ali ou vou esconder? Acho que eu vou atirar. Acho que eu vou atirar, galera. Ok. Na verdade foi ótimo. Nós matamos dois. Esse bicho aqui vai me atirar. Obviamente vai me acertar. Esse aqui tá morto também. Morreu, amigão? Dei reload ali, tranquilo. Acho que não tem mais bicho, a não ser nessa região aqui que eu não estou vendo, né? O que que ele deu um zoom ali? Não entendi. É, não. Aparentemente não tem mais bicho, não. Então, beleza. Terminamos nossa missão, né, galera? Vamos embora. Espero, né? Pelo menos chegar aqui e aparecer um bicho do nada não seria legal. Beleza. Terminamos nossa missão. Encontramos uma nova armadura, uma nova arma, aparentemente. Que era do meu amigão ali, né? Que tá deitado no chão agora. Tá estendido. E temos mais uma missão. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. Se eu queira, só pra dar uma mostrada pra vocês como que o jogo funciona, né? Nós nem enfrentamos alienígenas diferentes. Inclusive, isso é uma das coisas que eu acho que tá faltando como polimento aqui no jogo. Alguns tipos de alienígenas diferentes. Algumas coisas assim pra dar aquele chão maior, né, galera? Galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do jogo, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios que eu posso trazer mais episódios pra ele. Como vocês podem ver, né? Tem muita coisa aqui que nós podemos explorar ainda no jogo. Apesar dele ainda estar em acesso antecipado. E... E é isso. Meu nome é Waka. Mais um prazer de vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.